Música Autorizado o Anderson Quinzel, partiu, a perna direita que é a boa, está autorizado pelo Paulo Renato, Anderson Quinzel! Gol! Pegueu a cabeça, jogou a bola dentro da área, sai o goleiro Bruno! Gol! Botou com Canela, ainda na área, Anderson Quinzel, Zé Carlos Quinzel de novo! Gol! 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 Tchau, tchau. E aí 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 E aí